A partir de agora aqui no Band Sports você vai ter as emoções da Fórmula Indy, as emoções da segunda etapa do campeonato 2008 da Fórmula da Emoção. Hoje vamos para um desafio diferente, um desafio nas ruas de São Petersburgo, uma bela e tranquila cidade no norte do estado da Flórida. Esse é o piloto que dominou, pelo menos o treino que definiu o grid de largada Tony Canaan, mostrou a superioridade de sua concentração, de sua vontade para vencer, principalmente depois da frustração do domingo passado, aliás de sábado passado, quando ele não conseguiu vencer o grande prêmio de abertura da temporada, o grande prêmio de Miami. Uma excelente demonstração de habilidade dele nos 2.900 metros dessa pista de São Petersburgo. O piloto brasileiro larga na pole position dessa prova e mais interessante, foi também o mais rápido nos treinos desta manhã, nos treinos de warm-up. E aí está o piloto Scott Dixon, ele que venceu a prova de abertura da temporada, mas que não larga muito bem nas curvas e nas ruas. E São Petersburgo, ele é o décimo terceiro no grid, mas é um piloto que a gente tem que se preocupar muito, afinal, de contas do ano passado, ele venceu por conta dessa longa reta, reta de largada, reta ao lado do pequeno aeroporto Ódios, na sequência, dois terceiros lugares. Aí você vê os pilotos que têm muita atividade em circuitos mistos e de rua, são os pilotos brasileiros com destaque aí, o Tony Canaan, o Bruno Junqueira e também o Hélio Castro Neves, que venceu as duas últimas edições dessa prova. O Bruno Junqueira vai largar apenas na última colocação, ele teve vários problemas em seu carro, o carro da equipe de Eucoin vai largar em vigésimo sexto. Tony Canaan é o pole, mas a gente tem também o Hélio Castro Neves largando na quarta colocação desse grid de largada, que daqui a pouco a gente vai mostrar inteirinho pra você. E também o destaque para o piloto brasileiro Vitor Meira, que larga um pouco mais atrás, larga em décimo sétimo, Henrique Bernou de décimo oitavo, Mário Moraes em vigésimo segundo e o Bruno Junqueira, como a gente já destacou em vigésimo. Estão vivendo neste instante, chegando já nas últimas curvas dessa volta, são 2.900 metros de pista. O PSK já não vai na frente dos carros, vamos ter bandeira verde na passagem deles na frente do diretor de prova, Vili. Vão se aproximar agora da reta de largada, depois dessa próxima curva, vamos ver a decisão do diretor de prova, porque resta saber se estão todos alinhados. Aí vamos com eles, reta principal, já tem gente rodando. Ryan Hunter, bandeira amarela naquele ponto, bandeira verde na frente. Lá vão eles, lá vão eles. Olha a tentativa de ultrapassar, a gente já mudou a classificação. Justin Wilson passou o Will Power, que nada, eles vêm lado a lado na sequência de curvas. Briga intensa pela segunda colocação, o Tony passou ileso. Passa também tranquilo o Hélio Castro Neves. Bela largada do Tony, muito boa largada. Justin Wilson já ganhando a segunda colocação. Garantiu na sequência de curvas ali a segunda colocação para o carro número 02 da equipe Newman Haas. Um pouco mais atrás, mais preocupação, mais coitado dos pilotos. Aí vem o Tony. Bom trecho marcado ali da pista. Will Power perdeu a segunda colocação, foi inteligente, manteve-se na pista. Quarta colocação para Hélio Castro Neves mantendo a posição de largada. Ryan Briscoe um pouco mais atrás. Sinta a dificuldade do australiano. E do australiano que vem na terceira colocação também, porque o Hélio já golou no Will Power. Justin Wilson tem um pouquinho mais de vantagem, mais vantagem ainda para a Tony Canaan. Olha como eles vêm ali. Não é esse, é esse que antecede essa curvona para a direita. Entrada, a reta principal. Olha o Ryan Hunter Hay, o carro azul logo atrás do Ryan Briscoe, rodando quando ele cravou o pé no acelerador. É, não tem controle de tração, amigo. Tem de se preocupar ali. De qualquer forma, ele passou sem toque, sem acidente. Voltou para a pista, voltou para a briga. Volta de número 12. Aí Hélio Castro Neves, carro número 3. Brasileiro que vem na terceira colocação, aliás, quarta colocação. Tem tanto chegar ali. O Will Power, ele que é o terceiro. Ryan Briscoe logo atrás. Opa, tem gente escapando. Ed Carpenter, carro número 20. Saiu, saiu da pista. Olha só, na hora que crava o pé no acelerador, a traseira quer fugir. É, você imagina o Ed Carpenter, que já não é um piloto que se dá muito bem nos mistos. Olha lá. Mário Moraes. Mário Moraes no carro 19 já tinha ganho posições ali. Vinha na briga bem. É, vinha bem, vinha forte ali, lado a lado. Agora o Ed Carpenter, que já não vai bem no misto. Imagina no misto molhado. Dani Canan, Justin Wilson, Will Power, Hélio Castro Neves, Ryan Briscoe. Os cinco primeiros colocados da prova. Muito cuidado para cada um deles no contorno dessas curvas, no contorno e na passagem dessas voltas. Lembrando que a janela para pit stop e reabastecimento seria na volta 28, Dani Capatric. Olha a Dani Cair. E olha, me parece algum problema no motor, hein? Que uma mancha de vazamento de algum fluido do motor. Olha o Will Power também, Vili. Também errou na entrada da primeira curva. Perde a colocação para Hélio Castro Neves. Vai a linha para o terceiro lugar. Aí Hélio Castro Neves. Já dono da terceira colocação com o seu Penske número 3. E Ryan Briscoe vem também. Falta de concentração. O acerto pode não ser o melhor para esse tipo de pista no carro do Will Power. Ele vai perdendo o terreno, hein? É que não é fácil para ninguém aí. A pista está muito difícil. Aquele que está errando mesmo, só que está andando melhor. Agora, Celso, pode ter certeza. Todo mundo está no fio da navalha. Todo mundo tem direito a sua erradinha. É, e o Justin Wilson está se aproximando do Tony Canaan. Piloto inglês Justin Wilson vai chegando perigosamente no piloto brasileiro que comanda a prova. Tony Canaan é o líder. Justin Wilson o segundo. Hélio Castro Neves agora na terceira colocação. Will Power, destaque no seu vídeo. É o quarto colocado da prova. Logo depois, Ryan Briscoe. Olha a Tônica aí, já está de volta. Pediu ajuda, pediu um empurrãozinho, já está de volta para a pista. Mas o que era aquilo embaixo do carro dela? Vamos ver o que aconteceu com ela. Ah, ela tentou ultrapassar. Essa menina é topetuda, viu? Você viu quando ela tentou passar? Ela quer de todo jeito ganhar a posição, foi embora, foi para cima. Ela não conseguiu definir, não. E o Bruno Junqueira deu aquela recolhida e falou, bom, se você quiser ir, vai. Tchau, né? Está aí. E é interessante que ela acabou parando numa posição manchada na pista, que dava a impressão de algum vazamento no carro dela, mas nenhum dano no carro. Volta aí e volta bem. O carro, ela já não está tão bem. Você imagina o que ela está falando com o King Green? Mais um, Marco Andretti. Marco Andretti. Marco Andretti rodou na pista de São Petersburgo. Onde que ele está, Celso? Perigoso, hein? É no meio. Será que os carros passam aí? É. Ou ele está numa área de escada? Verde. Ah, toque com o Mário Moraes. Será que eles se tocaram? Olha o Mário aí, agora com bandeira amarela em todo o circuito. Primeira bandeira amarela, depois daquela verde, que comandou a gente até esse momento da prova. Aí o Mário. Vamos ver se ele teve algum problema no carro, alguma avaria, ou se ele vai poder voltar para a ação. Bandeira amarela, diminui o ritmo. Justin Wilson colado no Tony Canaan. E o Hélio Castro Neves já chegando no inglês. Aí a classificação da prova. Depois destas primeiras 14 voltas, Will Power e Ryan Briscoe completam os cinco primeiros nesse início do grande prêmio de São Petersburgo. Segunda etapa da Fórmula Indy. O carro do Mário Moraes sendo puxado. É, ele se enroscou com o Marco, hein? Pelo jeito. Você viu por onde ele passou? É, e olha, ele tem um pequeno dano no aerofólio dianteiro, que pode ser substituído. Mas me parece que a suspensão mesmo não foi comprometida. Essa é a melhor informação que a gente podia receber. Sequência de trabalho de aprendizado do piloto brasileiro. Aí você vê o Marco Andretti com a possibilidade de recuperar, pelo menos, uma posição melhor em relação a todo o grid de largada, vai se juntar ali ao grupo. Olha, Celso, pelo que a gente tem visto nessa pista de São Petersburgo até aqui, com o piso molhado, realmente é a hora que separou os homens dos meninos e das meninas. É, a hora que você tem um pouquinho mais de condições de ultrapassagem, um pouquinho mais de condições para buscar velocidade, e é muito difícil nessas condições não exceder no comando do carro, sem o ponto de tração, um carro pesado ainda, com muito combustível, com muito etanol no tanque, com toda aquela potência, aproximadamente 750 HP de potência. E olha, Celso, alguns pontos da pista já estão secos. O que nós, logo, logo, nós devemos ver, os pilotos buscando até alguns pontos molhados para esfriar os seus pneus, molhar um pouco os seus pneus, para, com isso, ganhar uma longevidade maior do equipamento. E aí a gente vai começar a ver a beleza do trabalho das equipes. Lembrando que nessa pista de São Petersburgo já temos uma boa sequência de vitórias e o Hélio Castro Neves venceu duas. E o Rafael Matos também, na Indy Pro Series, ou na Indy Lights, também conseguiu ontem mais uma vitória. Ele já havia vencido em São Petersburgo uma corrida, venceu de novo pela categoria Indy Lights. Aliás, lá na Indy Lights também separou as meninas dos meninos, só que foram as duas, os dois para o pódio, os dois brasileiros, Rafael Matos e Bia Figueiredo. Pois é, e na prova de hoje, os dois não tiveram tanta sorte, acidentes aconteceram com os dois pilotos brasileiros nessa prova. E olha, Mário Moraes já está de volta nos pits, a suspensão está sendo verificada, se não houve dano, é só trocar o bico e voltar para a festa. Sons um pouco mais fortes ali dos carros, dos motores dos carros, passando esse ponto ali da Marina, na frente da sala de imprensa, grande sala de imprensa, sala de conferências também, um pouco mais à direita do vídeo. Depois do próximo S que eles vão passar agora, para a direita, a curva mais forte para a esquerda, e vão entrar de novo na reta principal de São Petersburgo. Tony Canaan na primeira colocação, Justin Wilson, o segundo, Hélio Castro Neves já é o terceiro, Will Power, largou em segundo, é o quarto colocado da prova agora. Olha o Tony, hein? Tony Canaan antecipando a parada. Tony Canaan em bandeira amarela vindo para os pits, vamos ver o que ele vai buscar. Será que quer pneu? Ou só combustível? Combustível. Olha, não é o que está tão difícil de ultrapassar, não sei se foi um bom negócio. É, é estranha a atitude. Olha, Hélio Castro Neves fez a mesma coisa. Os dois estrategistas aí das equipes estão fazendo uma aposta alta, no caso do Ryan Hunter, que a gente até entende, porque ele rodou no começo da prova. Agora, para os presidentes que estavam bem, o próprio Marco Andretti, o Mário Moraes, agora Tony e Hélio estão apostando alto. Bom, se o seu Kim Green resolveu isso com o Tony, e o seu Roger Penske resolveu isso com o Hélio. Bom, se a gente tinha a perspectiva de em 100 voltas termos duas paradas, e nesse momento eles já fizeram a primeira parada, eles empurram realmente a segunda para bem longe, para bem perto do final da prova. Mas com tudo, com tudo para acontecer até aquele momento, né? Se é que eles não estão apostando de repente, que o evento acaba em duas horas, até por conta da sequência que a gente pode imaginar de bandeiras amarelas na sequência. Mas ainda é muita aposta, Vili. É, mas é muita aposta, como você falou, Celso. E olha, na realidade, muito pouco combustível foi consumido, porque dessas 16 voltas, apenas 6 foram em bandeira verde. Ou seja, 10 dessas voltas em bandeira amarela, o consumo foi muito mais baixo que o normal mesmo. É, já teria sido em função da pista molhada, a gente já teria um consumo um pouco menor. Vamos ver a sequência, se essa aposta da equipe Penske com o carro do Hélio. Eu não gostei, sinceramente. Dá aquela sensação ruim, né, Vili? Dá, porque eu acho o seguinte, se a pista continuar secando, talvez alguns carros na sua parada normal, daqui a umas 20 voltas, 25 voltas, vão poder optar por usar pneus, por já colocar pneus feitos. E aí andar muito rápido. E se isso acontecer, a pista continuar secando, aí, me desculpe, mas o Tony Canaã e o Hélio Castroneves vão ter feito um péssimo negócio. É por isso que a gente diz que esta é a fórmula da emoção. Porque aqui, quando a gente fala em estratégia de pit, a coisa é real. Estamos ao vivo no Play TV, estamos ao vivo também no Band Sports, acompanhando esta segunda etapa da Fórmula Indy em 2008, o grande prêmio de São Petersburgo, que vai se desenhando com muitas alternativas. E quem sabe, essa vitória, né, que a gente teve, a sequência de vitórias de brasileiros aqui, não esteja colocada em dúvida a partir de agora. Mas também colocando outros pilotos na busca pela vitória em São Petersburgo. do próprio Vitor Neira, o piloto Henrique Bernoldi, que ainda estão na pista. Fórmula Indy 2008, a fórmula da emoção. Caixa, o banco que acredita nas pessoas. Aí, o novo líder da prova. Justin Wilson. Mais uma vez. Olha, a classificação traz aí décima terceira colocação para o Vitor Neira. Vamos observar aí a própria classificação do Hélio e do Tony Canan. Estão um pouco mais à frente. Henrique Moco na décima primeira décima primeira colocação do Juqueira e décimo segundo. Décimo terceiro, Michael Andretti. Você vai acompanhando ali a descrição. É, vieram para o meio do pilotão, viu? É, e o Pescar me parece que já encostou, né? Dá para ver aquele canto naquela tomada de câmera. É, a vida vai ficar bem mais difícil para a tônica, não. Olha só onde está o brasileiro que largou na pole position dessa prova. Meio do pilotão, décima segunda, décima primeira colocação. Vamos esperar a definição. Aí, décimo primeiro. Carro número onze em décimo primeiro. Com todo o risco agora de se envolver num toque, de se envolver numa confusão. Olha, estão jogando. Estou vendo que o Vili vai ligar para o para o estrategista da Andretti Green e dar um puxão de orelha nele, Vili. Olha, eu espero não fazer isso depois da corrida. Eu espero estar totalmente errado. Esperamos aplaudi-lo no final. Aí você vê os pilotos da Andretti Green, a colocação deles. É, o Tony Canaan é o melhor da equipe. Eles arriscaram alto. E olha o trilho seco se formando. Nessa câmera alta, a gente vê que já tem um trilho bastante seco, hein? Décima sétima volta, quando parou o Tony Canaan. E aí o destaque, ó. Décima. Primeira colocação para o brasileiro. Vamos ver o que pode fazer o Tony nessa relargada. Ele buscando a primeira colocação, bandeira verde. Aí está. Primeira colocação para Justin Wilson. Coloco da equipe, o Manras comanda a prova. Olha a tentativa do Ryan Briscoe. o Will Power escorregou. Perde várias colocações o australiano. Vai voltando lado a lado ali, assustando a disputa por posição. Ele vem ao lado de Oriol, Sérvia. Liga difícil ali para ele. Ele vem à frente do Tixon. Aliás, vem à frente do Dan Weldon. Voltou à frente do Dan Weldon. Veja só, Tony Canaan tomando todo o cuidado do mundo na volta de número 20. São 100 voltas no total. 100 voltas no total. Tem início de prova. Bandeira verde em segunda etapa do campeonato da Fórmula Indy. O Will Power vem de todo jeito. Ele crava o pé no acelerador. Fica de lado em várias e várias curvas. Aí o Dixon. O Dixon que foi o vencedor da primeira etapa do campeonato da Indy. Vem aí um pouco mais atrás. Vem na sétima colocação. Dan Weldon é o sexto. Boa pontuação para eles de qualquer forma. Tony Canaan foi o oitavo colocado na primeira etapa do campeonato. E na quarta colocação chegou o Hélio Castro Neves. É o Linho que é o décimo quarto na corrida agora. Veja só a disputa deles ao longo da reta principal de São Petersburgo. Justin Wilson. Mais uma vez a Danica. A garota deve estar mais do que liciosa e pedindo para ser empurrada. E nada, nada de conseguir fazer o motor religar. vai perder mais uma volta a Danica. Justin Wilson vem se aproximando da parte interna da pista. Aquela sequência de curvas com as quatro, cinco, seis, sete e oito. E olha, Celso, a Dereca Patrick não tem muito desculpa para o desempenho desse no circuito misto. Uma vez que ela já correu na Europa tem uma boa experiência nos circuitos mistos. Aí a tentativa de ultrapassagem do Marco Andretti. Aí onde veio Mário Moraes não foi Cavalheiro. Mário Moraes, nem um pouco e pelo jeito era ele que vinha passando. Colocou por dentro ali na tentativa de ultrapassagem e foi embora. Aí Justin Wilson vai chegar para tentar colocar uma volta em cima da Danica, a Danica no rádio. Danica no rádio, exatamente. Veja só aí na entrada da reta principal Justin Wilson vindo. Ela vem no traçado já pelo meio já mostrando que vai permitir outra passagem. Lógico, obrigação dela porque a bandeira azul já foi mostrada. Mas ela tem um pouco de tempo ainda. Veja só lá em um pisco na segunda colocação. Buscando se aproximar ali do piloto Daniela Haas. Justin Wilson que é o líder da prova. Dan Weldon esparramo um pouco mais forte. Olha só o Scott Dixon para tentar a ultrapassagem. Quase a inversão de posição ali o erro do inglês. É o zelandês campeão de 2003 carro número 9 vem na sétima colocação. Olha só a tentativa dele não conseguiu nada. Aí a briga pela sexta colocação. Os tempos deles 1.185 1.180 meio segundo mais rápido o Dixon mas não consegue passar o companheiro de equipe não. o Dixon utilizou o máximo de pista naquela entrada de curva. Conseguiu quase rascando o muro. Rapidamente acompanhando a passagem dos dois pilotos da equipe Chip Ganassi. A equipe que não mexeu em nada na estratégia de corrida. Vai manter ali o momento de parar. A volta 40. Vamos ver o momento que eles param até para a gente fazer uma conta um pouco mais aproximada do momento de parada do Tony e do Hélio. É só o momento de aplicar a aceleração do carro. Vamos com ele na reta. A gente para de falar para você ouvir direitinho o samoriar e curtir o som do motor Honda do carro do Scott Dixon. E aí agora de frente a passagem do piloto campeão de 2003. Scott Dixon o terceiro da primeira prova do ano. Pertão ultrapassar o Dono Helder. Dono Helder que não é muito afeito a esse tipo de pista. As pistas mistas do ano passado ele não foi nada bem. Mas vem comandando ali na sexta colocação. Carro número 06 é do Graham Hélio. Na terceira colocação Orion Sérvia. Will Power é o quarto colocado líder Justin Wilson. A gente pode chamá-lo de estreante apesar de tanta experiência no automobilismo é estreante sobre a bandeira da Fórmula 1. Estreante aqui. Mas esse tem muita experiência e é baixinho né Willi? É verdade. Se a gente fala lá na Fórmula 1 que o Robert Kubica é alto o Justin Wilson é pelo menos uns 10 centímetros mais alto. É grande esse cara. O Justin Wilson é aquele piloto que eu nunca imaginava haver sentado num monoposto. ele parece um Mr. Bean este carro. Bem comparado com o Mr. Bean. Bem alto. Grandalhão Justin Wilson no comando da prova. Acompanhando aí o trabalho do Graham Hale. À frente do Daniel o Elton e depois Scott Dixon. Brown Hale. Vai controlando muito bem esse carro. Vai agora sim né. Se a gente não tinha visto nada melhor dele na primeira etapa aqui está em casa. Está muito bem. Vai acompanhando o ritmo e já cutucando ali já tentando outra passagem em cima do piloto Will Power. Apesar de que o Graham Graham está levando um binóculo do companheiro de equipe dele que é o Justin Wilson que olha a equipe mostrou que tem um carro bom nessa pista. Bem acertado. Está aí. E tão bem. Carro número 33 do Ernesto Viso também subiu bem na classificação. Vem ali no meio. Vem no bolo. E o Tony Cana ali atrás dele. Dá para acreditar lembrando da prova da semana passada. Coisa feia. Coisa feia. Ernesto Viso que rodou lá em Homestead está logo à frente do Tony Canaã. Olha o Tony. Melhorando o ritmo de prova. O ritmo de cada uma das voltas dele já chegando para cima do Ernesto Viso. Barry Manning um pouco mais à frente. Bandeira amarela agitada. aliás era a bandeira branca. Aí Justin Wilson agora na terceira colocação. Vem na ponta Ryan Briscoe. Oriol Sérvia Will Power e Graham Hill. Se a gente for contar aí que o Ryan Briscoe voltou para a categoria agora pode dizer que no comando da prova só os novatos. É verdade. Só os novatos. E olha a diferença do ritmo desse bloco dos líderes para aquele bloco depois do sétimo colocado ou seja depois do Scott Dixon é dois segundos mais lento. 25 voltas completadas. Lembrando que os brasileiros Hélio Castro Neves e Tony Canaã pararam para reabastecimento na volta de número 17. E a gente já havia tido pelo menos 10 voltas 11 voltas em bandeira amarela. Tem bastante combustível os pilotos brasileiros vão demorar para parar. E olha podemos vir a ter uma bandeira amarela no circuito naquele ponto especificamente que me parece que tem uma faixa daquelas de publicidade se soltando na saída da curva bem no ponto onde os carros saem na tangência daquela curva. Traçados diferentes para os pilotos da Sheik Ganassi ao percorrer a retra principal do circuito. Veja só por onde vem ali o Dixon bem aberto procurando está mais seca dando igual a não vir pela parte mais interna. Aí Danica Patrick vai chegando só agora na Danica Patrick. Se a Danica tem alguns problemas no comando do carro o ritmo é bom o ritmo é bom mas ela parece que vai cometendo alguns erros ao longo da volta comprometendo o ritmo geral de cada volta lógico da corrida dela décima primeira colocação ainda para o Tony. Você viu que escorregou Ryan Briscoll que é o segundo colocado na prova veio nas quatro ali quase tocando o muro Hélio Castro Neves é o décimo terceiro colocado na corrida passando a classificação para você Bruno Junqueira vem na décima nona colocação de novo escorregando escorregando muito Ryan Briscoll aí aparecendo na terceira colocação Oriol Sérvia piloto espanhol e exatamente nessa curva que nós temos aquela faixa se soltando já já o carro vai acabar pegando essa faixa Will Power segurando o ritmo Graham Rehau logo atrás dele placa para os pilotos que completam mais uma volta Valford número 27 já abriu Justin Wilson Ryan Briscoll depois o Guial Sérvia olha o Mill Power tentativa de ultrapassagem de Graham Rehau para cima dele assustou assustou mas não conseguiu colocar ainda não tem um ritmo muito forte o Will Power deve ter que acertar do seu carro também para andar bem esperando a pista secar mas por enquanto com pista molhada vai sofrendo olha o Graham Rehau entrada da curva 4 fez muito bem a ultrapassagem o Will Power não quis complicar a vida dele não deixou passar e agora vem os dois carros da Chip Ganass para cima dele são os carros que representam aqueles que estavam sempre nos o time da Fórmula Indy desde o ano passado que vem buscando se destacar também no circuito misto de São Petersburgo na frente Justin Wilson olha mais uma rodada de quem de quem de quem de quem Buddy Rice Buddy Rice carro número 15 equipe Joyer Rainbow ele rodou bem apagou o motor mas me parece não tocou em nada o carro parece inteiro temos uma asa a mais ali na traseira esquerda dá a impressão mas aquilo é normal a pendição dinâmica para circuito misto olha só o Justin Wilson chegando na Danica Patrick obrigação dela é abrir passagem vamos ver agora o que ela faz quando eles vão para o lado interno do circuito vindo para a curva 4 tomada aérea para você ver e a classificação da prova e olha Celso é muito importante para a Danica Patrick não perder essa volta que numa bandeira amarela ela pode reassumir a posição no final do pelotão ela não vai vender fácil essa ultrapassagem para o Justin Wilson mas se ela atrapalhar o ritmo do líder vai tomar a bandeira azul e aí não vai ter outra solução se não abrir passagem passou pelo circuito pela parte interna pela parte mais travada do circuito não teve problemas você vê que ela não até agora ela não permitiu a aproximação dele para tentar a ultrapassagem é se isso acontecer com a bandeira azul por enquanto nada Justin Wilson vai ter que acelerar muito no carro 0-2 para chegar a mulher maravilha ao longo da reta principal completando mais uma volta aí a placa para Ryan Brisco segundo colocado da corrida depois o Real Sérvia eles já vão abrindo um bom tempo em relação ao quarto colocado da corrida disputa por posição Ryan Reihal já ultrapassou Will Power e Will Power já foi ultrapassado também tomou mais uma olha só a dele esparramou um pouquinho mais forte nessa entrada de curva sofrendo um pouco mais a partir é na realidade Celso o Orion Sérvia que foi ultrapassado pelo Graham Reihal e está na frente do 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 Will Power Will Power também na quinta colocação você vê a classificação da prova Justin Wilson Ryan Brisco Ryan Reihal Orion Sérvia e Will Power e o destaque né briga nas primeiras colocações das tradicionalíssimas Newman Haas e equipe Penske de volta a bela briga das equipes mais tradicionais mais poderosas do automobilismo de fórmula nos Estados Unidos e Ryan Brisco pode atacar logo pode mas ainda pelo histórico batedor do Ryan Brisco eu acho que a equipe Penske vai manter ele aí até muito próximo do final da prova para começar a soltar as rédeas e é interessante esse bom desempenho das equipes da Champ Car que tem uma explicação lógica a Champ Car como só corria em circuitos mistos evidentemente conta com engenheiros muito mais experientes nos mistos do que nos ovais e essa experiência está fazendo muita diferença nessa pista neste evento as cinco primeiras colocações se a gente for deixar de lado aí o estreante Ryan Brisco estreante na equipe Penske pelo menos quatro pilotos vindos diretos da Champ Car um acerto muito bom para essa pista apesar de não conhecer os segredos os detalhes do carro já conseguindo colocar seus carros nas primeiras posições mas ainda tem muita prova pela frente 30 voltas completadas temos 70 ainda para o final do evento segunda etapa da Fórmula Indy em 2008 Fórmula Indy a fórmula da emoção Cartão Ipiranga peça já o seu Celso e olha na frequência dos oficiais de pista o Márcio Valente capta que começa a chover de novo na curva 10 é parece que a equipe Penske e também André Tegrin estavam com essa informação na manga aí né pelo menos a próxima parada não deveria aquela parada que a gente viu tanto do Hélio quanto do Tony não seria realmente necessário a troca de pneus vamos ver ainda essa estratégia dos pilotos brasileiros com relação a parada a próxima parada que pode ser pode ser a única próxima só mais uma parada para os brasileiros e aí estaria o bem Hélio Castro Neves e Tony Canan pararam na volta de número 17 os outros todos os pilotos vem desde o início do evento assim sem parada 31 voltas já completadas lembrando que a janela vinha para a volta para as voltas 28 e 30 se tivéssemos bandeira verde o tempo todo isso vai fazer com que eles empurrem bastante a janela para reabastecimento é nós devemos ter o reabastecimento provavelmente lá pela volta 30 e 40 recuperando a imagem Graham Riegel naquele momento que ele ultrapassou Oriol Sérvia a gente não havia mostrado para você a ultrapassagem agora aí está em detalhes com a câmera acompanhando todo o movimento do carro número 06 12 carro da Nilman Haslanigan Graham Riegel veio na posição e aí está ele 19 anos de idade estreante Lagoa e 9 é o terceiro agora a gente pode chamar e pode dizer que são essa é a cor uma das cores tradicionais dos carros da equipe Nilman Has carro preto no começo favorecido pelo tipo de patrocínio e agora uma opção até de estilo de marca opa bandeira amarela bandeira amarela e vamos saber o motivo essa bandeira amarela pode comprometer um pouco a própria corrida dos brasileiros momento para fazer pitstop e reabastecimento se todo mundo for agora vamos ver parece que busca um detalhe ali na pista uma sujeira mas é bandeira amarela em todo circuito não pode ser só por causa desse detrito se fosse circuito oval tudo bem agora no misto de qualquer forma a bandeira amarela é uma belíssima notícia para a Dani com a perna exatamente olha como ela vai feliz da vida para recuperar e se juntar ao fim do pelotão valeu o esforço dela de não dar a ultrapassagem para Justin Wilson agora ela volta não pede nada em relação ao pelotão que comanda o evento que comanda a prova câmera colocada ali no carro do Dixon olha só opa pequeno toque do Dixon no carro do Will Power se o Dixon teve problemas nessa prova a gente pode dizer que o Will Power é muito mais é verdade vai caindo ali na classificação da prova vai perdendo várias posições é que o Dixon não escolheu a curva certa para dar o bote porque ele é freguês o Will Power é freguês daquela curva no final da reta bandeira amarela 33 voltas completadas vamos ter aí a terceira sequência de bandeiras amarelas um evento marcado pela chuva pela dificuldade dos pilotos em completar as voltas pelo ritmo de corrida a gente pode dizer que definitivamente o combustível está sendo economizado a gente viu aí logo depois a permissão para aumentarmos o ritmo na bandeira verde o ritmo caiu aí no máximo 1,19 lembrando que estavam andando na casa de 1,3 1,2 é o ritmo de prova com pista seca não é ver uma diferença muito grande o combustível vai sendo economizado é aquela previsão da volta 40 para reabastecimento já começa a esticar para a volta 43 44 em função de mais estas voltas em bandeira amarela e Tony Canaan e Helio Castro Neves tem 17 voltas a mais em relação aos outros pilotos tem mais combustível ainda nos tanques nos carros números 11 e número 3 aí o Helio décima quarta colocação ele não vem bem veja só que o Tony Canaan já ganhou uma colocação em relação a posição que ele voltou para a pista e o Helio está aí na mesma décima quarta colocação os carros da Penske que não demonstraram ter um acerto muito melhor que os da concorrência neste final de semana em São Petersburgo aí você vê o destaque do carro verde e branco do Tony à direita do vídeo e ali à esquerda o Helio Castro Neves andando um pouquinho mais na pista molhada exatamente buscando o lado úmido da pista para preservar seus pneus esfriando Fórmula Indy 2008 a fórmula da emoção Sol a cerveja no ponto no carro do Dixon vencedor da primeira etapa do campeonato sábado passado em Homestead circuito oval ele que ano passado venceu três corridas em circuitos mistos sequência muito boa venceu Watkins Glen venceu Miro Ohio prova que estreou no campeonato temporada passada e também Sonoma na Califórnia 34 voltas completadas Mário Moraes já tomou uma volta mas segue na prova segue na pista aí a classificação Justin Wilson Ryan Briscoe olha só a sequência de carros vindo para o pit agora vem todo mundo carro número 02 do Justin Wilson líder da prova para os pits volta número 34 será o que vai acontecer a partir de agora ele pode ser sem reabastecimento se o líquido continuar dessa forma é arriscado mas contando com as bandeiras amarelas pode acontecer mas olha me parece que nada de Tony Canaan e Hélio Castro eles vão ter que persistir na estratégia que escolheram com aquela primeira parada veja só os pneus que vieram para os pits Wilson torneira Tony Canaan na quarta colocação e em quinto Hélio Castro Neves e olha me parece que todos os pilotos acabaram optando por recolocar pneus para a chuva é informação da meteorologia deve estar sendo lógico que é fundamental nessa hora os pilotos não podem discutir com suas equipas e vamos ver também a opção do próprio o próprio Roger Penske em relação a estratégia para o carro número 6 do Ryan Briscoll que é uma estratégia suicida porque ele não entrou com os líderes e agora vai perder todas essas posições para o parado é a equipe Penske joga alto aposta alto nas ruas de São Petersburgo debaixo de chuva sobre pista molhada a equipe Penske arrisca tudo para vencer mas coloca neste momento antes do meio da prova tudo em dúvida ainda tem a possibilidade de termos a prova sendo encerrada em duas horas Bruno Jonqueira veio na oitava colocação agora subiu bastante na classificação não parou ele que largou em último pois é é tem de arriscar quem largou lá atrás tem que arriscar é mas quem largou na frente como Tony Canan eu ainda não me conformo não precisava arriscar segue o frio na barriga é só para deixar a gente nervoso Ryan Briscoll na primeira colocação também arriscando também arriscando também tentando uma forma diferente de chegar nas primeiras colocações dessa prova oitava colocação para o Bruno Jonqueira quarta colocação para o Tony Canan quinta colocação para o Hélio Castro Neves você viu onde o Marco Andretti foi buscar água para os pneus é e agora eu estou curioso para saber quem está deslink e quem ainda não está contando ainda com a estratégia dos pilotos aliás das equipes mas também com a habilidade de cada um deles de fazer a manutenção do seu equipamento aí Briscoll Dan Weldon Frank Pereira Tony Canan vamos ver a largada da prova tudo indica vamos ter a bandeira verde agora tudo pronto para a largada eles vêm já subindo o giro vem mais rápido na reta principal vamos em bandeira verde bandeira verde para eles velocidade máxima de novo o Ryan Briscoll na primeira curva olha a tentativa de ultrapassagem ali no meio vem para tentar e vem embora Frank Pereira Dan Weldon já perde duas colocações Tony Canan também foi embora Hélio Castro Neves já vai buscando ultrapassagem em cima do inglês tentou duas isso ali não conseguiu o carro não está tão rápido assim vem embora vem embora o Tony já ultrapassou ultrapassa também tentativa de ultrapassagem ali foi do do Marco para cima do Hélio Castro Neves é e o o Tony Canan assim que acabou ultrapassando o Dan Weldon aproveitou e foi para o lado úmido da pista só que com os pneus do chuva deu para mergulhar Frank Pereira logo à frente do piloto brasileiro Tony Canan Tony Canan Monopoly o Tony que liderou boa parte do início da corrida também em bandeira amarela estratégia arriscada ele falou na volta de número 17 ele e Hélio Castro Neves aí Ryan Briscoe piloto da Penske carro número 6 ele que estreia no lugar de Sam Hornish Jr agora olha o Ryan Briscoe que é uma estratégia realmente arriscada porque ele não parou até agora é não parou na 34 e não havia parado também na volta 17 equipe Penske apostando que agora com o carro leve Ryan Briscoe pode abrir bastante em relação aos outros colocados aos outros pilotos para voltar ainda numa boa colocação com apenas uma parada nessa prova é arriscado mas é possível é a história da estratégia e é o próprio Roger Penske que aparece aí no seu vídeo que faz a estratégia do carro número 6 aí Briscoe Briscoe que teve um início de trabalho nos Estados Unidos bastante conturbado com vários acidentes inclusive um espetacular em Chicago saindo da pista acertando o alambrado o carro pegou fogo o carro se dividiu foi o fim da participação dele na equipe de Chip Ganassi mas também um recomeço de carreira para ele aí Graham Regal destaque ali para ele ele veio do lado olha só o toque Will Power Will Power e o Graham Regal o toque ali na relargada aí veja o toque deles o Will Power e abrindo exatamente a câmera colocada no carro do espanhol Oriol Sérvia e ele ficou bem na história 39 voltas completadas aí Ryan Regal ele que está na 22ª colocação agora já andou em 3º depois do toque e também depois da estratégia de corrida vai lá atrás 22ª ele vai ter que realmente demonstrar toda a sua habilidade no evento opa mais um toque agora com Danica Patrick Will Power está gostando e o Will Power vai segurando um grupo grande agora de inimigos a Danica atrás dele está morrendo de raiva já provocou todo mundo aí o Briscoe completa mais uma volta e a partir dessa terceira colocação que vem com o Tony olha o Tony bem colocado na prova agora Helio Castro Neves vem tentando passou também o Danueldo esparrama um pouquinho mais na saída de curva o brasileiro busca um pouco de água esparrama mas continua na frente aí o carro número 3 fez outra passagem em cima do carro número 10 do Danueldo carro número 3 do Helio Castro Neves é foi bem foi bem ali na entrada da primeira curva o Helinho até pra deixar o Danueldo entre ele e o Marco Andretti que é sempre uma ameaça Marco que vem pra cima do Danueldo agora Marco que já ganhou prova na Indy Lights na Pro Series à época nessa mesma pista estreia dele com um carro maior ele que vinha da Barber Dodge vinha da Mazda Series venceu o evento em 2005 nessa pista e que tem sua vitória na Fórmula Indy também no circuito listo de Sanola é a especialidade dele vai botar muita pressão pra cima do inglês Danueldo carro número 15 que apareceu ali foi do Buddy Rice logo à frente do carro do Helio Castro Neves o Helinho já vai embora aí a diferença dos carros de classificação dos carros da Penske enquanto lá atrás ó Marco Andretti já passou o Danueldo já se livrou do inglês Danueldo dá a impressão que tem algum problema de freio na aproximação dessa curva olha só e volta de novo do Buddy Rice já foi embora o Marco Andretti ele tem atrás dele o Danueldo e Ed Carpenter Ed Carpenter que já tomou bandeira azul veja só o Justin Wilson Justin Wilson cutucando ali pra tentar passar quase o toque hein cuidado que vai deixar o bico não adianta não adianta ficar muito ansioso por aí tem que esperar volta de número 41 ainda nem chegamos a metade das 100 voltas dessa prova segunda etapa da Fórmula And em 2008 grande prêmio de São Petersburgo 2.900 metros de pista e aí a briga pela sétima colocação já foi embora foi um e foi dois foi embora era o Vitor Vitor Meira o Vitor Meira que já está com pneus slick já está com pneu pra pista seca por isso tem um bom desempenho piloto brasileiro olha só como ele vem uma bela atração o Vitor uma mudança de estratégia no carro número 4 da equipe Panther olha só ao longo da reta já vai colocando ao lado do carro do Justin Wilson já vai fazendo outra passagem vem embora vem embora Vitor faz outra ultrapassagem o piloto brasileiro do carro número 4 Vitor Meira que largou lá atrás lá 17ª colocação melhora a sua classificação agora destaque pro carro número 4 Marco Andretti também vem colocar pneus slick apagou o motor mas agora começa a ficar sério olha lá parece que o Dixon 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 já veio é a dica da equipe Panther foi das melhores a dica da condução no carro número 4 do Vitor Meira foi melhor ainda e ficou por aí Marco Andretti câmbio olha só abriu abriu você viu só os parafusos espetados ali alguma coisa mais séria aconteceu no carro número 26 do Marco Andretti ó Brisco é o líder segunda colocação já é de Tony Canaan Tony Canaan que vai ter de parar de novo é e agora o Tony é o Cata Água ele agora e o Hélio Castro Neves que ainda estão com pneus de chuva com pneus biscoito tem que de toda maneira evitar os trechos secos da pista observando a passagem dos pilotos brasileiros agora vendo o ritmo deles ainda o detalhe ali na imagem buscando está quebrado no carro dele parece ter sido será que foi o semi-eixo não tem lá você viu que só tem os braços de suspensão exatamente o semi-eixo está caidinho o semi-eixo só para explicar é aquele que faz a tração faz o movimento do motor chegar na roda e aquela do lado direito foi embora portanto só tem uma roda funcionando pode ser que ele tenha quebrado o semi-eixo no momento de tentar sair dos pits não é difícil não porque me parece que ele vinha no ritmo normal antes da parada mais uma volta vai completando o Ryan Brisco mais uma volta apostando em outro momento para fazer a troca de pneus e reabastecer 43 voltas completadas a perspectiva em bandeira verde e pista seca seria temos o pitch até a volta de número 33 vai se esticando isso e aí o destaque no seu vídeo Henrique Bernolde em quarto Hélio Castro Neves em terceiro Tony Canan em segundo e Vitor Meira na quinta colocação destaque para o Vitor ele está com o pneu para a pista seca e vem ganhando posições vem acelerando muito o piloto Vitor Meira é o Vitor nesse momento me parece que é o que fez a melhor estratégia do jeito que a corrida se desenrolou todo mundo está parando o Vitor está na pista carro número 10 agora carro do Dan Weldon e olha só que além de trocar pneus além de reabastecer também ajuste na parte aerodinâmica do carro um pouco mais de pressão na asa dianteira volta para a pista o inglês voltou com pista livre estava com o pit também todo livre para ele mais uma volta para Ryan Brisco vai entrando na reta principal vamos ver é mais uma volta mais uma volta para ele você viu que renderam as bandeiras amarelas ele está conseguindo dar 11 voltas a mais olha o Tony Tony Canan para o pit Tony Canan para o pit isso é uma demonstração de que a pista está boa mesmo para quem tem pneu slick vai tentar fazer isso opa carro número 18 é do Bruno Junqueira é o Bruno parece que deu uma atravessada mas volta para a pista vamos ver a troca de pneus e reabastecimento do carro 11 do carro do Tony Canan vamos lá Tony toda a confiança de sua equipe ele que é o líder ele que é o que dá as dicas para o acerto dos carros dos quatro carros da Andretti Green volta para a pista muito cuidado ali para voltar para a pista pneu slick pneu slick pista ainda molhada essa primeira volta é crítica para Tony Canan Henrique Bernoulli subiu para a segunda colocação da prova Vitor Meira é o terceiro depois vem Ernesto Viso Tony Canan entrou volta para a pista vamos ver na quinta colocação pode ser sétima colocação para Hélio Castro Neves em nono lugar vamos ver o Brisco o Brisco agora sim vem para o pit e olha ele veio cheio de ânimo para essa entrada de pit stop mas há um limite de velocidade e olha corre o risco de apagar o motor por falta de combustível enquanto estiver reabastecendo vamos prestar atenção no pit teria sido o que aconteceu com o próprio carro do Marco Andretti vem para pneu slick vem com tanque cheio para fazer até o final da corrida se tudo correr bem e olha a equipe já prepara o pit para Hélio Castro Neves e olha interessante que a partir de agora Ville mesmo que a gente tenha olha aí a parada do Hélio Hélio agora sim com pneu slick ele que já havia parado na volta de número 17 voltou para a pista na volta 46 na volta 44 parou o Tony ou seja aquela parada no começo da corrida não valeu absolutamente nada para ele é para termos de estratégia só os colocou de volta ali na briga no meio do pelotão carro do Will Power carro da KV Racing Will Power de volta para a pista olha se ele tiver a gente pode chutar desse jeito Ville que o acento do carro do Will Power talvez não tivesse bom para a pista molhada talvez ele tivesse direcionado o acerto para a pista seca se isso for verdade o piloto australiano vai voltar no ritmo muito forte mas é o que a gente espera também que tenha acontecido com o Vitor Meira com o Hélio não era muito o caso do Tony mas a gente espera que os pilotos brasileiros estejam bem para essa sequência final da prova e se tivermos pista livre ali pista seca também pode ter a necessidade de mais um pit porque o ritmo será outro o ritmo já é outro Ville é verdade agora com os pneus em slicks ainda tem pontos da pista onde a ultrapassagem é difícil porque não dá para sair do trilho seco para buscar a ultrapassagem e olha me parece a briga é o o Vitor Meira com o Viso é o Ernesto Viso também opa quase o toque com o Menem Darren Menem tentando ultrapassar o Vitor Meira quase acertou o carro do brasileiro já se ajeitaram ali na pista sem o toque muita habilidade muita sorte Vitor Meira passou dessa Darren Menem veio para cima dele quase tocou o carro do brasileiro Darren Menem aparecendo o carro número 14 aí você vê a frenagem difícil para o Will Power aí a tentativa de ultrapassagem veja só que bela disputa Henrique Bernoulli Ernesto Viso foi embora Ernesto Viso foi embora ele que está com pneus para a pista seca não era o caso do carro 36 que ele ultrapassou agora aí vem Vitor Meira chega o Henrique Bernoulli colado nele o Darren Menem bom desempenho do venezuelano Ernesto Viso ele ultrapassou o Vitor Meira e agora conseguiu ultrapassar o Bernoulli aí já faz outra ultrapassagem agora por cima de um retardatário é o Jim Howard Jim Howard não é o Mário Moraes no carro número 19 foi ultrapassado pelo Ernesto Viso foi embora o venezuelano e ainda encaixotado ali o Vitor Meira Vitor Meira terceiro colocado na prova ainda atrás do Henrique Bernoulli vamos ver a classificação da prova agora na complementação da volta de número 48 abrindo a 49 abrindo a 49 aí Viso conferindo a classificação da prova conferindo a classificação da prova e a boa participação do Vitor Meira terceira colocação vem na frente ali quarta colocação para o próprio Darren Manning eles vão bem aí o carro número 36 do Henrique Bernoulli aí conferindo a classificação da prova agora o alto do seu vídeo Ernesto Viso que assumiu a liderança da corrida ultrapassou Henrique Bernoulli depois em Vitor Meira Darren Manning é o quarto colocado na prova Jay Howard depois Ryan Brisco Scott Dixon e Tony Canan Tony Canan o oitavo colocado atrás do Dixon depois Frank Pereira Ryan Hunter Hay Helio Castro Neves é o décimo primeiro líder da prova é o venezuelano Ernesto Viso ele que estreou na Fórmula Indy na prova de Homestead faz o seu primeiro a sua primeira prova em circuito misto com o carrão da Indy e vem bem o venezuelano ele que também correu na Fórmula 3 europeia na Fórmula 3 inglesa e fez GP2 até o ano passado vem para os Estados Unidos vem agora uma boa perspectiva na corrida o ritmo aumentou bastante o ritmo vem bem melhor agora depois que os pilotos colocaram pneus para a pista seca aí o Bernoulli segundo colocado da prova terceira colocação para o Vitor Meira depois Darren Manning olha como a estratégia mexeu com a classificação da prova modificou tudo embaralhou cartas reembaralhadas nessa segunda etapa da Fórmula Indy perspectiva de vitória sempre possível para todos todos os pilotos todas as equipes principalmente quando chove né Vini olha o que era perdendo a freada passou um ponto ali o Meira na volta vamos ver o que acontece ali com o Darren Manning se ao longo da reta ele consegue um passeio ali carona no vácuo já colocou ali por dentro mas não vai ter vila fácil não não é assim que passa o Vitor vai ter que ter uma condição bem melhor para conseguir outra passagem em cima do piloto do carro número 4 Vitor Meira campeão sul-americano de Fórmula 3 em 2000 vem na terceira colocação dessa prova Bernalde ao Brasil na segunda colocação dessa prova líder da prova Ernesto Viso quem é que poderia imaginar isso Vini pois é impressionante Ernesto Viso uma equipe desconhecida e graças a uma boa estratégia de corrida e um bom desempenho do Ernesto Viso vem aí liderando a prova só que ainda tem muita coisa para acontecer acabamos de passar da metade da corrida segunda etapa da Fórmula Indy 2008 a Fórmula da emoção Chevrolet Vectra Elite de volta ali com o líder da prova olha só a disputa por posição Ed Carpenter opa Ed Carpenter assustou agora o Viso Ernesto Viso 23 anos de idade 1,63 de altura 66 quilos ele competiu na Fórmula 3 inglesa veja só a pressão a tentativa de ultrapassagem do Vitor Meira agora para cima do Ed Carpenter que atrapalhou a chegada dele no Henrique Bernalde Bernalde que também faz a sua segunda corrida na Fórmula Indy primeira dele em circuito misto ele que já tem experiência de Fórmula 1 duas etapas com duas temporadas aliás como piloto regular e três temporadas como piloto de testes Bernalde vai bem olha só o Ed Carpenter quase atrapalhando o Vitor Darren Manning veio junto é não conseguiu deixar retardatado entre ele e o Manning Vitor Meira tem um pouco mais de pressão nesse momento da corrida para tentar chegar o Henrique Bernalde Ernesto Viso que largou na 15ª colocação lidera a prova Vitor Meira largou em 17º e o Henrique Bernalde largou em 18º é o segundo agora bom desempenho do piloto da AJ Ford também no ano passado e agora vem a terceira colocação quarta colocação aliás pois é o Darren Manning que é um inglês correndo pela tradicional equipe de AJ Ford e por incrível que pareça com toda a tradição do AJ grande e vitorioso das 500 milhas e dos ovais a equipe vai bem melhor no misto que nos ovais é graças ao bom trabalho do inglês ali no comando do carro 14 algo que a gente já havia visto também quando o Felipe Giafone comandou esse carro para boas apresentações dos circuitos mistos principalmente em Watkins Glen aí o Darren Manning 32 anos de idade ele que já havia passado pela Fórmula Indy no time do Chip Ganassi não foi bem naquela ocasião foi demitido mas insistiu voltou voltou com o AJ Ford e vem trazendo a equipe do carro 14 para os seus melhores dias na Indy é verdade o momento da equipe Ganassi é muito bom lembrando também que o AJ Ford a lenda deixou o comando na realidade para seu filho o Larry Ford vive dias diferentes mas os dias de glória mesmo da equipe do AJ Ford foi quando ele teve o sueco Kenny Brack no comando do carro da Fórmula Indy quando ele venceu inclusive 500 bilhões de Indianápolis e foi campeão a AJ Howard outro piloto que vai andando muito bem no time do Marty Roth equipe que normalmente tinha só o carro do dono agora o AJ Howard vem se posicionando pelo menos está brigando com o pelotão intermediário algo que não acontecia quando o Roth estava sozinho ele inclusive nem largou nessa pista quando ele viu que estava chovendo é e olha o AJ Howard que veio da Indy Pro Cities agora substituída pela Indy Lights foi um daqueles pilotos que conseguiu fazer o passo para a categoria principal aí o AJ Howard carro número 24 quinta colocação na prova são novos nomes para você acompanhar novos nomes para você conferir nessa renovada Fórmula Indy a Fórmula da Emoção que sempre traz uma possibilidade muito grande de renovação e de novos pilotos disputarem as primeiras colocações quem você vê no comando da prova é o carro número 33 do venezuelano Ernesto Viso segunda colocação para Henrique Bernoldi o Brasil na segunda colocação em São Petersburgo Henrique Bernoldi veio da Stock Car para correr nos Estados Unidos uma boa aposta também terminou fez de tudo para terminar bem a prova lá em Homestead sabia que poderia ter um bom desempenho nessa pista de São Petersburgo e é o que está acontecendo e olha Celso esse é o pelotão das férias em sexto lugar a frente o Ryan Briscoe a câmera no carro do Scott Dixon e colado colado nele atrás o Tony Canaan na oitava colocação dentro da pista e agora acompanhando o carro número 11 do brasileiro o Tony Canaan o Tony que largou na pole position fez a sua parada na volta de número 44 observando o ritmo da corrida vamos saber ali como é que está a perspectiva para mais uma parada para reabastecimento e troca de pneus pelo menos o reabastecimento volta de número 44 aquela janela ali de entre 28 e 33 voltas esticando um pouco e muita gente rezando para ter bandeira manela em Vili para não precisar parar mais o caso do Ryan Briscoe por exemplo demorou bastante para parar ah mas não está com jeito disso opa opa imagem recuperada não é a imagem do Ernesto Viso líder da prova vindo para a reta principal aí a classificação com Henrique Bernoldi em segundo Vitor Meira na terceira colocação são os brasileiros bem colocados nesse grande prêmio de São Petersburgo Darren Madden e Jay Howard completam os cinco primeiros seguindo na classificação ó Ryan Briscoe Scott Dixon Tony Canahan Frank Pereira e Ryan Hunter Hay porém temos que levar em consideração Celso que a maioria desses carros tem uma estratégia de pits diversa ou seja vão parar em momentos diferentes o que pode afetar em muito ainda esse resultado é 57 voltas completadas que a gente observa aqui que eles estão andando na casa de 1.4 1.5 segundos alguns já preocupados com relação ao consumo de combustível outros já vindo bem mais rápido o caso do Ryan Briscoe por exemplo andando na casa de 1.5 1.6 para Darren Manning o Vitor Meira vem na casa de 1.5 também e eles estavam andando antes andando em 1.19 1.20 1.21 panca parece o carro do Ryan Briscoe uma panca bem forte parece que na curva 5 vamos ver ali não era nada do que a gente imaginava lembra-se a gente falava do azar dele eu espero que ele não volte a repetir esse ano o estigma dele naquela temporada na ganassa em que ele conseguiu bater nada menos que 21 vezes olha ele estava sozinho ó pegou o lado úmido da pista incrível 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 o carro veio vamos ver a partir do carro dele não haver discussão é simplesmente pegou um pouquinho de de umidade ali na pista foi estranho ele entrou ele deu uma beliscadinha do lado direito do primeiro aí acabou abrindo foi que jogou ele para o lado esquerdo exato e aí foi para o lado úmido da pista e agora vai ter que explicar muita coisa para o patrão erro do australiano portanto ter tocado ali um pouquinho do lado direito e foi direto é é porque ele foi direto a gente não pode nem dizer que foi aquela poça vamos ver se ele toca alguma coisa olha quer ver que ele vai tocar do lado direito é com a roda dianteira ele deu uma beliscadinha do lado direito o suficiente para jogar o carro número 6 no muro ele deve ter muita história para contar para o Roger e uma bandeira amarela em toda a pista agora em função disso era a bandeira amarela que a turma da frente precisava que os estreantes da Fórmula Indy precisavam Ernesto Viso Bernoldi o próprio Vitor Neira Darren Manning e Jay Howard isso transforma a corrida e vai variar muito na estratégia de todos eles agora a turma da frente está feliz imagina a equipe Penske que teve um piloto causando uma bandeira amarela que vai atrapalhar a estratégia do seu outro piloto do Hélio Castro Neves ou seja o Ryan Brisco vai escutar duas vezes primeiro por ter batido e depois por ter batido na hora errada a gente fala de pressão para pilotos que estão em equipes grandes parece que o Ryan Brisco saindo da Fórmula 1 veio para a Fórmula Indy pela Chip Ganass teve uma pressão muito grande havia o menor número de provas em circuitos mistos naquela época mas ele também andou por exemplo nessa pista e não foi bem na classificação também acertou a barreira de pneus e também provocou acidente lá em Sonoma que eram circuitos mistos aqui a gente esperava um desempenho melhor dele até por conta do bom acerto que a Penske tem aí venceu duas provas com o Hélio Castro Neves e aí quando tudo parecia ser desenhado para ele deixa o chefe o capitão Roger Penske com essa cara aí poucos amigos de pouquíssimos amigos e ele você conhece bem você conviveu com ele olha cara de pouquíssimos você vai que nem falando ele está olha uma reação que eu percebi também do próprio Prisco o tempo que ele ficou ali fora do carro longe do rádio ali pendurado encostado sem falar com ninguém pensando talvez numa boa desculpa que a câmera on board que agora pensa que tem não permite não dá margem é uma boa desculpa agora quem não precisa de desculpa Celso nesse momento é esse venezuelano Ernesto Vizio olha andou muito até aqui Ernesto Vizio com a gente pode destacar lógico a sorte dele mas também competência dele e da equipe o assento do carro parece ser perfeito porque a gente tem condição de aderência condição de corrida daqui pra frente é ele teve um acerto bom lógico teve a sorte de fazer a parada a troca de pneus pro pneu slick no momento certo mas se não fosse competente não estaria aí é e ele tem competência já competiu na GP2 Fórmula 3 inglesa acompanhou aí o caminho pra Fórmula 1 e não chegando e não aparecendo oportunidades algo que é realmente muito difícil cada vez mais difícil esse caminho pra Fórmula 1 o Ernesto Vizio rápido o Ernesto Vizio vai mostrando toda a sua competência e qualidade nessa prova de São Petersburgo destruiu bem hein Vili destruiu bem e olha e dá pra perceber ali a suspensão dianteira direita também avaliado que foi o que fez o carro número 6 pular direto pra estampar o muro na saída da curva exatamente Celso e olha vendo essas imagens o Chip Ganassi deve estar pensando eu sei o que custa o garoto porque olha não é o salário mas a despesa agora logo logo nós vamos ver uma corrida pros Pits e agora vai ser a hora da verdade vão abastecer e daí pra frente quem pode mais chorar menos e aí vamos ver também o trabalho das equipes Ernesto Vizio tá numa equipe pequena não é das maiores equipes da categoria HVM vamos ver o trabalho deles e tem a desvantagem de ser também um dos primeiros Pits olha o trabalho ali demorou um pouquinho hein Vili ó vamos lá garra o número 33 de volta pra pista vamos com o Vitor vamos torcer pros brasileiros voltando opa escapou a marcha não entrou a marcha ele tinha condições de voltar na frente o Ernesto Vizio não veio vai perder algumas colocações ali o Vitor Meira o próprio Tony Canaan o Hélio Castro Neves volta na frente do Vitor perdeu 5 colocações ali naquela engasgada naquela engasgada 5 colocações ganhou 3 na outra perdeu 5 mas aí tem um bocado de trabalho de qualquer forma o carro dele tá bom pra ganhar posições na pista fez várias ultrapassagens vamos ver agora nessa sequência de voltas 61 voltas completadas temos 49 pro final contando com alguma bandeira amarela agora dá pra ir até o fim arriscando mas dá não, não mas olha acho que a gente tá bem acho que se essa bandeira amarela durar mais umas duas, três voltas há um momento quando a gente teve a bandeira amarela na volta de 1960 nós tínhamos já uma hora e 30 minutos de corrida realizada é legal a gente ficar de olho ali com a nossa coordenação também lá nos Estados Unidos pra ver a possibilidade dessa prova terminar em duas horas ou no número de voltas que deve ser bem próximo ali do que a gente tem pra realizar de corrida nessa segunda etapa do campeonato da Fórmula Indy vamos ver aí se há algum limite isso é trabalho até pro nosso macho valente né exatamente se isso chega mais rápido pra ele lá no contato que ele tem direto com a direção de prova e olha ainda há possibilidade de chuva no próprio circuito fazendo com que as possibilidades sejam ainda muito muito abertas a gente tem um evento se modificando muito em sua classificação final Ernesto Vizio veio na terceira colocação vamos acompanhar a classificação da prova olha só depois de speed stop Celso pela informação que eu tenho aqui Ryan Hunter Ray Brian Ray Ernesto Vizio Hélio Castroneves é o quarto Dano Eldon o quinto Bernold o sétimo Tony Canaan oitavo Vitor o décimo é o que a gente tem no visual inclusive olha aí Ryan Hunter Ray agora em destaque na passagem da câmera vamos ver de novo tocou a direita e destruiu o carro na esquerda Ryan Brisco beliscar a tangência do lado de dentro em circuito de rua não perdoa é uma das coisas mais assustadoras que o piloto pode fazer e a gente já viu em outros tempos o próprio Tony fazer isso o Cristiano da Mata pilotos experientes mas você viu ali o amigo da Fórmula Indy pôde perceber que o toque foi realmente ligeiro foi nada ele não bateu do lado direito ele tocou do lado direito e o carro foi lançado pro lado externo da curva e aí não tem o problema de quem anda rápido é e é o que a gente fala de circuito misto circuito de rua principalmente com esses muros em volta exatamente não dá pra errar não dá pra errar nada um milímetro que seja volta de número 63 começando agora com o Ryan Hunter rei na liderança e veja só ele que começou o evento rodando na entrada da reta principal pois é e até sendo julgado como uma surpresa pela posição que vinha largando pela TV americana apesar de ser um piloto muito experiente nesse tipo de pista Fórmula Indy 2008 a Fórmula da Emoção Mac 3 Turbo Victory seja o melhor hoje com o carro do Scott Dixon que a manha colocada no topo do carro número 9 piloto que venceu a etapa de abertura da temporada em Homestead Celso e olha Bruno Junqueira deixa a prova com problemas mecânicos me parece que ele tinha problemas de freio o que para uma pista dessas é fatálico é um problema que já havia acontecido no carro número 18 já nos treinos e inclusive tinha modificado ou influenciado muito essa posição de largada dele em 26º ele que é um piloto muito melhor do que aparenta por conta do carro dele com o carro dessa equipe da Eucoin inclusive no ano passado foi melhor na Champions Car foi o melhor ano da equipe na Champions Car no ano passado com o próprio Bruno vamos entrando na reta principal de novo ou ainda com o Pescar ditando o ritmo dos pilotos os pilotos os carros que vinham em posições retardatárias tiveram a permissão de dar na volta de acompanhar ali o pilotão chegar ao fim do pilotão por isso a gente dá mais uma volta pois é e com essa volta a mais é muito provável que com um pouquinho de economia consiga-se terminar a prova sem reabastecer e olha vamos ver aí essa sequência de provas essa sequência de voltas e o ritmo que eles voltam porque o ritmo que eles vão fazer cada passagem porque a gente pode chegar nas duas horas de corrida é e o céu está ameaçador para um lado da pista o céu muito escuro não é uma perspectiva boa para termos as 100 voltas isso vai fazer com que a estratégia das equipes seja inclusive de olho no relógio e olha Celso o que é a estratégia falando nisso o Justin Wilson que vinha bem no começo da corrida não errou nada mas é décimo primeiro em função da estratégia o Will Power deu suas erradinhas é décimo sete e o líder da prova é Ryan Hunter errei ele começou na prova vendo um rodão sozinho vamos ver agora ele lançou o carro do Hélio Castro Neves lá atrás e aí a briga briga que vale a primeira colocação Graham Reihal 19 anos de idade pressionando pressionando Ryan Hunter vem descendo a reta principal de São Petersburgo velocidade máxima de escuta valendo primeira colocação aí está Graham Reihal assume a primeira colocação e veio o Elinho Elinho também vem para a terceira colocação vamos ver como é que ele saiu daquela curva que ele realmente abusou tudo na frenagem e foi embora vem para a terceira colocação Hélio Castro Neves Ernesto Vizia que não veio bem na relargada errou ali na sequência veja só quase toque não houve toque ali toque na trazida do carro número 10 do Dan Weldon parece que foi o Henrique Bernoulli olha o carro número 1002 do Justin Wilson ele que chegou a liderar o evento rodou rodou também Ed Carpenter será que se tocaram e olha até agora bandeira amarela apenas naquele ponto agora é pista toda agora é pista toda uma relargada excelente de Graham Hayhall tudo que se fala dele em termos de qualidade de pilotagem de futuro brilhante que o garoto tem está demonstrando agora hein Vili o problema é que ele vai ter que encarar os ovais também para ser um piloto completo é por enquanto está bem ali nos mistos e olha o Elinho mostrou que está vivo na prova ganhou a posição do Hermes do Vizio na marra e nessa relargada é muito provável que ele parta com tudo para cima do Ryan Hunter e é um piloto dos mais difíceis competentes o Hélio Castro Neves lógico que quer dar a volta por cima no final de semana porque ele não teve tanto destaque quanto nos outros anos não mas ele quer mostrar que o lote aí da Indy ainda é o rei principalmente em São Petersburgo ele que venceu os dois últimos eventos nessa pista olha haja rei nesse lote da Fórmula o que tem de piloto bom e você vê que nesse final de prova a dupla da ganasse Dan Weldon e os Scott Diggs mostraram que estão muito rápidos ainda com chances de marcar muitos pontos e no caso dele seguindo a briga pelo título agora essa bandeira amarela resolveu o problema do consumo de combustível de vez agora não tem mais dúvida vai todo mundo assim até o final sem precisar para mais uma parada para reabastecimento e troca de pneus Fórmula Indy 2008 a Fórmula da Emoção Caixa o banco que acredita nas pessoas lembrando que a próxima prova da Fórmula Indy já marcada para dia 19 de abril grande prêmio do Japão oval e olha Celso o Ernesto Vizio levou uma advertência por ter bloqueado duas vezes ao Dan Weldon ele acabou mudando a trajetória duas vezes o que não pode é isso é uma regra internacional do automobilismo não é só na Fórmula Indy não em todo lugar em todo tipo de competição esporte a motor dois bloqueios e no mínimo uma advertência olha mais uma sequência de parada para reabastecimento e troca de pneus no mínimo de abastecimento olha aí Justin Wilson vai trocar os pneus também em função da rodada deve ter comprometido os pneus ainda mais que estava com o carro bastante pesado por isso já estava lá atrás não tinha o que perder pneus novos para ele sem reabastecimento vamos dizer quem mais parou além do Ed Carpenter parece que o Vitor Veira também parou aí Justin Wilson carro número 02 carro da equipe Newman Haslaringan Rahan Regal é o líder segunda colocação para Ryan Hunter é línio na terceira colocação é o Brasil na pista Celso essa relargada você se prepara essa promete porque o Ernesto Viso é o quarto colocado está atrás do Elinho o Dixon vem na quinta colocação Dano Eldon acompanha seu companheiro de equipe dessa vez é o sexto colocado Henrique Bemold o sétimo Tony Canaan o oitavo Darren Manning ao número colocado da prova Vitor Meiro décimo Celso e a informação oficial dos comissários vamos para a relargada bandeira verde bandeira verde agora bandeira verde de volta ação velocidade máxima carro número 06 na ponta Rahan Regal jovem de 19 anos comando o ritmo olha só o Henrique Bernold tentando ultrapassar o Dan Weldon foi embora foi embora Henrique Bernold vem Tony Canaan também para tentar a ultrapassagem o inglês não é bom de relargada não é muito bom de misto vai abrindo as chances ali para os pilotos brasileiros subirem na classificação Bernold foi embora vem agora o Tony Canaan ansiedade também para Darren Manning logo atrás de Tony Canaan logo atrás do Tony Ernesto Viso na relargada ficou não veio junto com o Hélio não os três primeiros colocados ganham uma certa vantagem em relação a Ernesto Viso Piroto Venezuelano vai ficando olha o Graham Rihal carro da equipe Newman Hass Lannigan ele que já havia caído para a 22ª colocação nessa prova vem para frente é o líder da corrida liderou três das 67 e 68 voltas que temos até agora vem para liderar sua quarta volta na corrida opa uma C aí olha só o Hélio Hélio Castro Neves para ultrapassar já ultrapassando o Ryan Hunter vem para a 2ª colocação o Helinho vamos observar a passagem do piloto brasileiro já é o 2º colocado Hélio Castro Neves carro número 3 aparecendo em 2º vem Helinho passou e vem forte passou e vem forte olha o Ernesto Viso também tentando ultrapassar em cima do Ryan Hunter e o Dixon em cima dele não quer saber de deixar a oportunidade passar sabe que é o final da prova reta final reta final do evento reta final da 2ª etapa do campeonato 2008 da Fórmula Indy Scott Kitchen venceu a 1ª prova em Holmster vem na 4ª colocação agora pressionando o piloto venezuelano carro número 9 vem para cima do carro 33 esse carro preto capacete amarelo do Ernesto Viso Helio Castro Neves vai conseguindo fugir do Ryan Hunter rei mas tem o Ryan rei bem à frente dele completando mais uma volta os líderes impressão do Dixon para cima do Ernesto Viso essa é a boa briga agora esse pilotão de 3 carros a possibilidade de chegada de mais um Henrique Bernoulli vem próximo ali esperando algo melhor quem sabe é Celso na realidade o Ernesto Viso como adota um traçado de proteção ele acaba andando mais lento para segurar o Scott Dixon e com isso já permitiu a aproximação do Henrique Bernoulli 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 vem para cima vem tentar acompanhar o próprio Scott Dixon que pressiona o venezuelano Ernesto Viso olha o carro número 36 do brasileiro Henrique Bernoulli olha ele aí no destaque para você a vinda do Bernoulli olha o Bernoulli depois do Anuel na sequência Tony Canaan a briga que fica bonita nessa fórmula aí de unificada que beleza de prova beleza de prova segunda etapa do ano são os melhores pilotos em ação nos Estados Unidos com certeza e eles disputando a vitória aqui em São Petersburgo olha o Tony mais uma vez na tentativa de ultrapassagem colocou por dentro vai embora vai embora vai embora Tony Canaan faz a ultrapassagem em cima de Dan Weldon vai para cima do Henrique Bernoulli agora mais uma briga brasileira perspectiva ali na disputa do Bernoulli com o Tony Canaan aquela chegada de curva tá ruim tá ruim o Dan Weldon não consegue o mesmo ritmo de seu companheiro de equipe olha o Dan Weldon um pouco mais lento na entrada da parte cheia de curvas em São Petersburgo circuito trecho mais travado da pista ali Vitor Meira décima colocação para o Vitor ele que vem pressionando agora o Darren Manning Frank Pereira atrás do brasileiro piloto francês do carro número 34 e aí o destaque para o Vitor e parece que tem alguma coisa presa ali no bico do carro do brasileiro exatamente Celso parece que alguma coisa ficou presa embaixo do carro do Vitor Meira atrapalhando um pouco ali o ritmo do carro número 4 do Vitor décimo colocado dele que largou em décimo sétimo Darren Manning já pressionando o Dan Weldon na sequência Vitor Meira depois dele Frank Pereira olhou ao server na décima segunda colocação e de Kimoto do Japão carro número 27 ao décimo terceiro agora olha o Rahel vem fazendo voltas muito rápidas essa última volta virou em 1-4 2-3 8-4 quase meio segundo mais rápido que Hélio Castro muito rápido muito rápido carro número 6 06 do time Newman Haas é a disputa das tradicionais equipes Newman Haas e Penske já tivemos Justin Wilson e Ryan Brisco disputando a primeira colocação agora na parte final da prova a disputa de Graham Hayhal e Hélio Castro Neves o Bruto Brasileiro do carro número 3 vem em segundo um ritmo diferente quem sabe na perspectiva de ainda fazer mais uma parada lembrando que o Hélio parou na volta de número 46 essa foi a última parada do Hélio Castro Neves não, ele parou de novo parou na volta de número 60 quem parou na volta número 45 foi o próprio Graham Hayhal um pouquinho mais leve já fez duas paradas o Graham Hayhal e o Hélio Castro Neves parou três vezes lembrando daquela primeira parada por aquele aquela estratégia desastrosa na volta número 17 que não ajudou em nada nem o Hélio nem o Tony o Tony pior ainda Tony que é o oitavo colocado na prova número 7 e olha o pai do Bob Rayhal que não é o dono da equipe que ele corre o Bob Rayhal é pai do Graham Rayhal mas na realidade o piloto dele é o Ryan Hunter Ray olha como ele acompanha o filho é tá dividido dividido nas atenções dividido na emoção Fórmula Indy 2008 a Fórmula da Emoção Cartão Ipiranga peça já o seu volta de número 74 o carro 06 jovem de 19 anos Graham Rayhal piloto que traz a tradição do nome seu pai lógico ele que já venceu 500 milhões de Indianápolis o Bob Rayhal mas também tem a tradição do próprio time Newman Haslanigan carro preto Celso e a informação oficial da prova é que se as 10 para 5 não tiverem sido completadas todas as voltas 10 para 5 horário local lá a prova será completada ou seja se as 10 para 5 estiverem passado da volta 91 ela vai até as 100 voltas vamos ver o ritmo deles ritmo forte do Líder com 4.2 continua o ritmo aí o ritmo muito forte em relação ao Hélio Castro Neves é liga o segundo na frente de Ryan Rayhal depois Ryan Hunter Ray Ernesto Viso o Tony me parece que ameaçou saiu para o bote em cima do Rick Bernard é a briga que vale a sexta colocação Dixon Scott Dixon deu no muro mas ele já vem para o pit não teremos bandeira amarela que coisa hein vencedor da primeira etapa do ano Scott Dixon vai ficando ali para trás vai marcar pouquíssimos pontos vai deixar a briga pelo título da temporada realmente bem apimentada é não tem mais nada a fazer fim de prova quebrou a suspensão é agora resta saber se quebrou em função de uma falha mecânica ou se ele acabou tocando em alguém ou no muro Scott Dixon Scott Dixon que vinha na quinta colocação isso faz Henrique Bernoldi e Tony Canan subirem uma colocação na prova Henrique Bernoldi vem para a quinta colocação Tony é o sexto agora aí o Ryan Real muito rápido piloto a equipe Newman Hass Lennigan Fórmula Indy 2008 a fórmula da emoção sol a cerveja no ponto olha o Darren Manning Darren Manning também com problemas Darren Manning carro número 14 carro da equipe AJ Ford também com problemas ali e o Darren Manning vinha na frente do Vitor Meira exatamente o Vitor Meira ganhou essa posição agora a grande dúvida nesse momento em São Petersburgo será que o Graham Real tem combustível suficiente para terminar a prova é ele parou na volta 45 é porque a equipe pensa que está dizendo e olha a confusão a confusão maior confusão maior Vitor Meira e o Frank Pereira ou o Bernoldi mais carros envolvidos ali parece que o Bunny Rise esse é o Thousand Bell carro número 23 carro normalmente não foi o Frank Pereira não foi o Bernoldi não e foi o Vitor Meira carro número 4 o Frank Pereira vinha logo atrás do Vitor ele não está nada feliz com o francês desceu bravo já faltando 7 minutos e 50 segundos para o final da prova o Vitor está bem bravo bem bravo vai ser interessante a gente ver a recuperação dessa imagem e essa bandeira amarela pode dar a vitória ao Graham Rahal pode resolver o problema de combustível dele vamos ver a tentativa que for a passagem é dava né o Frank Pereira achou que tinha espaço ali nessa retinha olha aí o Thousand Bell que não tinha nada a ver acabou vindo aberto e pegou a frente do carro do Vitor Meira nada a ver mas agora fim de prova para o piloto do carro número 23 ele que substitui a Mil Caduno nesse tipo de evento olha a discussão a discussão dele com o Frank Pereira Frank Pereira quietinho quietinho e o Vitor Bravo completamente fora das características dele está dando fatalmente os parabéns para o francês por ter feito essa barbeiragem no mínimo né essa foi uma barbeiragem e o Scott Dixon dizendo que o problema na suspensão eu tive uma rodada dele aí não tocou nada ele já teve algum problema sozinho ali nada segura o rio na zebra forçou troco a algo que já vinha quebrando ao longo dessas voltas o Scott Dixon campeão de 2003 vencedor do primeiro evento do ano vai deixando ali essa possibilidade de sair na liderança do campeonato dessa prova mas vai deixar o evento vai deixar a Fórmula Indy cada vez mais emocionante as etapas que temos pela frente Fórmula Indy 2008 a Fórmula da emoção Chevrolet Vectra Elite Sexta bandeira amarela já ultrapassamos o recorde que tínhamos de cinco bandeiras em 2005 e olha nessa contagem regressiva de tempo vai deixando as coisas interessantes para o final imagina essa relargada Hélio Castro Neves ele vai ter que dançar nessa relargada Helinho em segundo o céu ficando cada vez mais escuro ali do lado esquerdo de onde temos a câmera agora do lado da cidade do lado do continente nessa região de Tampa na Flórida Norte do Estado vai ser muito interessante a gente ver essa briga porque temos toda a experiência do piloto brasileiro temos lógico um carro um pouquinho mais leve do Ryan do Graham Hayhal e do Ryan Hunter Hay também Ryan Hunter Hay que parou na volta de número 41 o Ryan Hunter tem menos combustível ainda que o Graham Hayhal e atrás deles depois o Tony Canaan que é o mestre das largadas com certeza vai ser uma relargada muito interessante o final de evento final de prova final de segunda etapa para a gente confirmar que esta é a fórmula Indy a fórmula da emoção Mac 3 Turbo Victory seja o melhor hoje e quem está com a gente está realmente bem está todo mundo de olho nesse final de prova 4 minutos para o final 1 minuto e 4 segundos 1 minuto e 5 para cada volta em pista seca ou seja 3 voltas e pouco acelerando tudo acelerando tudo do jeito que vem agora para a relargada Ryan Hayhal líder da prova Hélio Castro Neves em segundo balançou um pouquinho ali na entrada da reta principal pode ter comprometido a tentativa de ultrapassagem vamos lá com a bandeira verde e aí está reinício de prova velocidade e Máximo Elinho não teve como chegar errou erra Ryan Hayhal facilita o trabalho do Hélio saída de curva aí é muito lento não dá para passar está difícil agora para ele se segurar Hélio Castro Neves é o segundo colocado vem para Cimelinho Hélio Castro Neves que venceu as duas últimas provas em Sampit vem buscando mais uma vitória Ryan Hayhal pressionado pressionado por Ernesto Vizzi e Tony Canan Tony Canan tem dois novatos dois novatos rápidos e perigosos à frente dele Tony quer de qualquer jeito ganhar mais posições ali chegar de novo no mínimo no pódio em São Petersburgo três minutos para o final da prova Ryan Hayhal filho do Bob Rayhal líder da prova vai segurando o ritmo muito forte do Hélio Castro Neves vamos ver o freio já deu problemas na frenagem ali da primeira curva e olha está no limite também do combustível com certeza e é por isso que o Hélio Castro Neves tem um pouquinho mais de cuidado agora não conseguiu chegar muito próximo agora no final de novo Hélio Castro Neves ao longo dessa reta vai muito bem Ryan Hayhal Hélio Castro Neves vem preocupado ali com o consumo de combustível não se preocupa vem utilizando o máximo de seu equipamento o Ryan Hayhal finalzinho de prova pode dar Brasil em São Petersburgo seria mais uma vitória do Homem-Aranha ele que é o segundo colocado agora Ryan Hayhal vem forte forte na liderança olha o Tony Canan já se livrou do Ernesto Viso já se livrou do Ernesto Viso é o quarto colocado o Tony Tony vem para o final da prova também buscando no mínimo um lugar no pódio segunda colocação para Hélio Castro Neves Ryan Hayhal é o líder da corrida e olha como vem forte o carro dele está muito bem acertado para essa pista o jovem Graham Hayhal vem para a sua primeira vitória na Indy está muito bem nessa pista da equipe tradicional Newman Haas vem na frente vem na frente da tradicional equipe Penske Penske com Hélio Castro Neves Penske com o brasileiro olha aí já conseguiu uma boa vantagem em relação ao Hélio depois dessas voltas em bandeira verde um ritmo muito bom do Ryan Hayhal e olha o Tony Canaan para cima do Ryan Hunter Ray para ganhar mais uma posição olha o Tony vem o Tony para o pódio bela ultrapassagem do Tony Canaan ganha mais uma mais uma posição o Tony Canaan Henrique Bernold vem na sexta colocação vamos ver a posição de outro brasileiro ele também ganhando posições aqui Ryan Hayhal faltando um minuto e três segundos deve receber bandeira branca quando passar na frente do diretor de prova tem tudo para vencer a prova Ryan Hayhal uma das grandes promessas do automobilismo norte-americano 19 anos de idade Ryan Hayhal filho de Bob Rayhal piloto da Newman Haas Leningan vem na frente de Hélio Castro Neves Hélio que venceu duas provas seguidas vem na segunda colocação ele que foi o quarto colocado na primeira etapa do ano pode sair daqui com a liderança do campeonato pode sair bem na classificação do campeonato Hélio é isso que importa no final da temporada vamos lá mais uma volta não veio bandeira branca ainda agora sim bandeira branca 20 segundos para o final agora é a última volta última volta bandeira amarela será? olha só o Ed Capter onde foi rodar acabou parece que acaba o combustível do Brian Hayhal vamos ver Ryan Hunter Hay ele que parou na volta 41 teve o final de seu combustível Ryan Hunter Hay não termina a prova com o tanque cheio vai finalizar vai ficar pelo meio do traçado vamos ver o que acontece com o líder da prova o pai dele está rezendo mais um pouquinho de etanol só no tanque e o Graham Hayhal fatura o evento o jovem de 19 anos que ficou inclusive na 22ª colocação dessa prova vai chegando no final da corrida na primeira colocação muito bem é a última curva do circuito vem para fazer história 19 anos de idade que maravilha de vitória e velocidade máxima passa ele vence a prova de São Petersburgo o Graham Hayhal Hélio Castro Neves é o segundo colocado da prova excelente o resultado para o Elinho que deve pular para a liderança do campeonato Ryan Hunter Hay não termina a prova Tony Canaan também sobe uma posição bandeira quadriculada e olha só parece que agora será que acabou o combustível que nada ainda tem combustível suficiente para festejar na frente do público de São Peters faturar sua primeira vitória vitória de Graham Hayhal e da equipe Newman Haas no primeiro evento em circuito misto com a unificada Fórmula Indy uma bela vitória dele excelente segundo lugar e agora vamos ver pode ser líder do campeonato Hélio Castro Neves e a emoção do pai exatamente ele que teve seu carro ficando sem combustível na última volta mas parecia que estava torcendo bem mais para o filho do que para o piloto dele com toda a emoção de um dos pilotos que se tivesse um pouco mais competente chegando vitorioso chegando para comemorar muito com sua equipe o jovem Graham Hayhal e Hélio Castro Neves com o segundo lugar sobe para 72 pontos ele que largou na pole position aqui acho que já estão computados os pontos pela pole position 72 pontos que a gente tem aqui preliminamente vem para primeira colocação no campeonato Scott Dixon ficaria em segundo com 62 Tony Kanan com 59 pontos na terceira colocação do campeonato bom pelo menos a gente tem o Hélio e o Tony bem colocados na classificação da tabela as vésperas do evento no Japão e olha próxima classificação aí próxima próxima prova grande prêmio do Japão no dia 19 mas também o evento a prova em Long Beach um evento dividido a gente vai ver se o evento de Long Beach a prova de Long Beach vai valer com tangem de pontos também para a classificação do campeonato velho